Oi É o metaleiro vai mandar hein Desse jeitinho Vai Oxi Oxi Cadê o tan 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 Ó o beatvolvente aí Vai Exato Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão carregando vários riscos Comprei duas Marmitex, mas nenhuma veio pifo Jogando, plantei a bomba e me explodiram com a granada Vai taca, 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 taca Ela é essa, tá querendo rujar, só que tudo não entendi nada Se quiser pode vir, que a W tá preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai taca, 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 Amém.